Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a determinação que tem no Grêmio hoje, é proibido vaiar João Pedro Galvão. Sim, o Grêmio resolveu blindar o João Pedro Galvão de qualquer tipo de vaia. E eu vou exemplificar pra vocês em algumas situações que mudaram na Arena. A Arena, desde 2012, quando teve a inauguração no dia 8 de dezembro de 2012, a Arena, com aqueles dois telões maravilhosos, sempre teve a escalação dos jogadores, né? Então anuncia lá, Marquesinha, torcedor, João Pedro, aí entra o Kahneman, Jeromel, Renato. Só que isso também mudou no Grêmio, foi um pedido do Renato. Mas vamos falar sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo pra Marques Pan. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Tá ali, ó, luminoso, bonito da Marques Pan. Muito obrigado, recebi como comemoração dos 25 anos da Marques Pan. A maior fabricante de pão francês do Brasil. Aliás, eu faço sempre aquele desafio. Vai no local que tu faz as tuas compras, onde tu compra o teu pão, e pergunta. De onde que é o pão que vocês vendem aqui? Se a resposta for que é da Marques Pan, a qualidade é garantida. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. O Renato, outro dia... Aliás, nesta coletiva, agora de sábado, depois do jogo da vitória contra o Cuiabá, o Renato voltou a falar sobre a questão do João Pedro Galvão, garantindo que o João Pedro Galvão foi um jogador importante no futebol italiano. O Renato até falou para eles, olha, não é fácil jogar lá, eu sei como é que é. Porque, para quem não lembra, o Renato sai do Flamengo e vai jogar na Roma, não dá muito certo, depois volta para o Brasil. Mas o Renato jogou no futebol italiano. Embora não tenha lá no futebol italiano sido aquele estupendo jogador que ele foi atuando com a camisa do Grêmio e com a camisa do Flamengo. Mas o Renato está defendendo muito o João Pedro Galvão e é totalmente compreensível. Porque o treinador, ele blinda. O Renato é desse tipo de treinador, né? Que ele dificilmente vai expor o jogador. Ele realmente lá, ele acaba blindando. Quando o Renato, sabe quando é que o Renato começou a criticar a atacante? Foi quando, se eu não me engano, teve a brincadeira da primeira vez com o Pedro Rocha. Que se questionou assim, pô, o Renato e o Pedro Rocha, né? O pô, ele está desperdiçando gols. O que o Renato falou? Ao invés de lá, não, é verdade. Ou dizer que não, o Renato disse assim, não. Já dei o meu DVD, ali começou a história do DVD. Já mostrei o meu DVD para ele ver como é que faz gol. Isso era uma crítica. O tipo, ele tem que aprender a fazer gol porque ele não sabe finalizar. Então era uma crítica de uma outra forma. Com o João Pedro Galvão, o Renato resolveu abraçar ele. Outro dia o Renato se virou para trás lá, debatendo diretamente, questionando a postura de torcedores que estavam vaiando. E é um direito do Renato fazer e é um direito do torcedor vaiar. Não vamos agora transformar também o futebol num teatro. Ah, legal. Se tu conseguir chegar durante os 90 minutos e não ter nenhum tipo de vaia, eu acho que é o ideal, né? Para não correr o risco. Mas, poxa, tu torcedor do outro lado aí. Eu tenho vários amigos torcedores que pagam mensalidade, moram no interior, moram fora do Brasil, não conseguem nem assistir o jogo do Grêmio, mas pagam mensalidade porque querem ajudar. Compram camiseta, compram qualquer tipo de produto. Aí tu vai tirar a vontade ou pelo menos o direito do torcedor de vaiar. Eu não quero também ver um jogo que fica só vaia, vaia, vaia. Mas se não fossem vaias, por exemplo, o Thiago Santos estava jogando até hoje no Grêmio, o Diogo Barbosa estava jogando até hoje, o Thiago Neves estava jogando até hoje. Então, o que o torcedor vai ali é um descontentamento com um jogador que não se ajuda também. Então, para mim, olha, desde a inauguração da Arena, esses telões maravilhosos que tem lá na Arena, tem sempre o nome de cada jogador. E é natural que, em caso, quando apareceu o Thiago Santos, tinha vaia. Pois veio uma ordem de cima, e pelo que eu tenho de informação foi a partir do desejo do Renato também, de que se tirasse. Não tem mais a escalação nome a nome, que a locução do estádio fazia. Chamava nome a nome, para sentir ali, para ter uma temperatura, para dar um aquece no torcedor. E mesmo no jogo contra o Atlético Paralense, que não tinha tanta gente, e agora no jogo contra o Cuiabá, que também não tinha tanta gente, mesmo assim, o que aparece? A foto da escalação, com toda a lista dos jogadores. Então, sempre assim, quando começava a tocar o hino do Grêmio, começavam ali os primeiros acordos do hino, todo mundo, opa, vem a escalação. E nós fazíamos, mesmo na nossa cabine, lá da transmissão com a jornada do Bagé, tem um microfone ambiental que fica ali, captando o som da torcida, e a gente sempre subia o som ali, para justamente sentir, opa, vamos ver quem é que está com moral com a galera. Agora, Jeromel, Kahneman, Renato, esse sempre com moral, e os outros um termômetro. Isso faz parte do futebol, pois simplesmente agora se definiu no Grêmio que não, para proteger João Pedro Galvão, quem sabe o jogador mais vaiado dessa história recente dos últimos anos do Grêmio. Eu não sei o que tu acha do outro lado, gostaria de saber. Agora, eu não quero fazer campanha aqui para vaiar o João Pedro Galvão, mas eu discordo completamente desta proibição e deste alinhamento de quase uma exigência, de uma postura do torcedor. O torcedor tem que ir para o estádio e fazer o que ele bem entende, dentro do normal. Ele não pode arremessar nada do estádio, ele não pode depredar o patrimônio do clube, mas ele não está ofendendo, ele está vaiando. Tipo assim, eu não gostei da tua ação e eu quero que tu saiba que eu não gostei da tua ação. Mas agora, pelo visto, isso também está proibido no Grêmio. Quero saber o que tu pensa, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. E não vai o João Pedro Galvão aí.